Olá, muito boa tarde! Você vai vir a seguir no TV Esportes deste sábado. Todos correm por elas. Terça é dia de treinão, iniciativa do casal de corredores de rua Adri e Rafa por um ambiente seguro para que as mulheres possam se exercitar a qualquer hora. E mais, Porto Alegre recepciona Carol Santiago, a maior medalhista brasileira da história dos Jogos Paralímpicos. Eu sou Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está começando. E a gente abre o programa deste sábado falando de corrida e ação solidária. Na próxima terça-feira, dia 24 de setembro, a partir das 7 da noite, todos correm por elas. É a quarta edição do Treinão, iniciativa do casal de corredores Adri e Rafa, que tem por objetivo incentivar a atividade física e garantir um ambiente seguro para que as mulheres possam correr em paz. E é com eles que nós conversaremos agora aqui no TV Esportes. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como é que surgiu a ideia de correr por elas? O meu maior medo era correr sozinha, por medo mesmo da mulher estar ali exposta, praticando o esporte. A gente já cuida roupa, cuida tudo, quando sai sozinha. Então, eu corria com ele, porque os horários que a gente conseguia, eu era cedo de manhã ou era à noite. Então, eu sempre dizia para ele, eu vou se for contigo, sozinha eu não vou. E o Rafael entendeu isso, tanto que ele dizia, não, eu me organizei aqui, vamos juntos nesse horário, a gente consegue correr os dois juntos. E aí eu falei para ele, puxa, é um privilégio, eu consigo correr porque eu consigo treinar contigo. Mas se você não gostasse de correr, se não fechasse as nossas agendas, eu não iria, né? Quanta mulher não vai, porque além de toda essa carga que a gente tem aí, de ter que organizar os filhos, ter que ter agenda de trabalho, ainda não consegue ir por medo, por insegurança. Então, eu disse para ele, eu quero fazer alguma coisa para que mais pessoas possam vir também correr, praticar atividade física. E aí eu escrevi esse projeto, eu sentei e escrevi isso, e eu mostrei para ele. Ele falou, essa ideia é muito legal. Eu falei, então, a gente vai correr atrás para fazer isso aqui acontecer. A gente já tinha feito um treino solidário lá na enchente, para arrecadar fundos, para ajudar as pessoas que perderam tudo. O Rafael teve essa ideia e foi um sucesso. Muita gente ajudou, a gente teve 300 pessoas correndo com a gente nesse treinão solidário que a gente fez, na retomada, né, pós-enchente. E aí eu disse, bom, é isso, vamos fazer um treinão para as mulheres, mas um treinão para que os homens venham junto para trazer segurança. Por isso que todos correm por elas, né? Os homens também são convidados a correr. São os homens que criam esse ambiente mais seguro, né? Porque quando os homens correm, a gente cria muita gente correndo junto. E veio daí essa ideia. E a gente, então, conseguiu uma parceria com o shopping, para poder ter esse espaço para as mulheres estacionarem, para quem vende carro, né, poder estacionar. O shopping liberou estacionamento grátis para elas, estaciona, pode se trocar antes, pode se trocar depois, porque tem banheiro para poder também ter um espaço aí, que a mulher se preocupa com isso, né? O homem já daqui a pouco, bom, vai suado, entra no carro e vai embora, né? E a gente pensou em muitas outras coisas que vão acontecer ainda ao longo, né? A gente está aí, esse projeto, ele não é só isso, né? Mas nesse momento é reunir as mulheres, reunir os homens, todo mundo correr junto. Quem nunca correu pode vir para começar, tem a opção de caminhada também, né? E para quem já corre há mais tempo e quer ir puxar um pelotão, quer vir junto, quer incentivar, ou corre ali quatro quilômetros, mas quer se desafiar no último. Muita gente foi e se desafiou e correu o oito, né? Essa é a ideia, porque o grupo tem um astral muito legal e um vai motivando o outro. O treinão, ele é feito tanto para corredores iniciantes como experientes, né? Então, a gente criou o grupo, a gente fez um formulário para entender como é que era o perfil desse grupo, né? E aí a gente questionou quais distâncias o grupo se sentiria confortável em correr. Então, a gente criou duas distâncias de quatro e oito quilômetros. E aí muitas pessoas que correram quatro quilômetros nos primeiros treinos, no último já se desafiaram a correr oito quilômetros. Então, começaram a evoluir um pouquinho. E a gente tem reunido cerca de cem pessoas nos treinões. E esta já vai ser agora, terça-feira, né? Dia 24 de setembro é a quarta edição. Conta para nós como é que é chegar nesta quarta edição, aonde vai ser a estrutura para todo mundo. De repente o pessoal que está vendo já vai começar. De repente o quarto vai ser o primeiro de alguém. Então, a quarta edição vai acontecer no Pontal Shopping. A concentração às 19 horas. A gente faz a largada às 19h30. Faz o percurso todo pela Orla. Depois a gente retorna ao shopping. E aí a gente vai fazer alguns sorteios de brindes lá. Para se inscrever é só entrar no nosso perfil. Adri Rafa Corre. Lá na Bill tem o formulário para fazer a inscrição. É gratuito, não tem custo nenhum. E nessa edição especial, a gente vai estar fazendo uma ação solidária para arrecadar brinquedos novos e usados para doar para as crianças. Como é que funciona essa ação? Como é que funciona para doar, por exemplo? Só chegar lá com um brinquedo novo ou usado em bom estado, deixar com a gente, a gente vai ter um local para guardar esses brinquedos e depois a gente vai dar uma destinação para eles. A gente já está vendo uma escola para fazer a destinação desses brinquedos. E esse é um pouco do nosso objetivo. Além da corrida, a gente sempre tem uma frase que a gente fala, que nunca é só corrida. Sim, eu vi ali. Porque a gente tem essa coisa de ter um envolvimento social, alguma outra coisa, além da corrida. Porque a corrida traz tanta coisa boa para nós, a gente tem que fazer alguma coisa boa também com a corrida. E a gente fez a primeira edição, que foi o treinão solidário, que aconteceu logo depois da enchente. A gente conseguiu ajudar oito famílias com kit de imobiliários. A gente fez sorteios de vagas em várias corridas. E aí, através do valor, era uma doação espontânea, cada um doava quanto pudesse doar ali. E, através do valor das doações, é que a gente comprou esses kits de imobiliários. A gente foi atrás de uma empresa em Canoas, que estava produzindo os kits. e a empresa gostou da nossa iniciativa e doou mais um kit para o nosso projeto. Então, foram várias correntes do bem agindo junto. Ah, Adriano, uma pergunta específica para ti. Tu és mulher, tu corres, e tu me falastes antes do perigo. Em pleno século XXI, é no mínimo uma tristeza que uma mulher não possa sair do seu trabalho e dar uma corridinha, uma caminhada, sossegada. Às vezes, eu vejo as mulheres ouvindo música e nem isso elas têm direito. Tu já teve alguma mulher que chegou para ti e falou justamente isso? Já te deu algum depoimento sobre isso? Tem várias mulheres que já sofreram na importunação, durante a prática do exercício, ou até mesmo fora, mas durante a prática, o pessoal acaba correndo em locais onde tem mais pessoas para evitar isso. Mas a gente está sempre exposta. A verdade é essa. Se tu corre num momento que não tem muita gente, tu está exposta. Eu já escutei de várias mulheres isso. Inclusive, no nosso Instagram, eu recebo muito direct falando isso. Eu não vou treinar porque eu tenho medo. Ou eu já fui e já aconteceu alguma coisa. Então, eu evito de ir. E pessoas que estão vindo para o treinão, que já passaram por isso, e agora estão vindo para o treinão porque sabem que ali tem muita gente correndo junto. Então, cria esse ambiente propício para a gente se sentir segura e praticar o esporte. E forma uma rede de amizade também. Muito. Muitas mulheres se conhecendo, a gente acaba percebendo isso, que elas vêm, conhecem a outra e acabam dando o match ali da corrida, porque daí elas conseguem correr juntas. Isso é muito legal. Esse é o objetivo do treinão, reunir pessoas para criar esse ambiente seguro. E o papel de nós, homens, nesse treinão é justamente apoiar essa iniciativa, porque a gente tem que mudar um pouco da cultura que existe, dessa cultura, porque isso pode acontecer com a nossa esposa, com a nossa filha, com a nossa mãe, madrasta, enfim, irmã, alguém da nossa família, alguém próximo da gente. Então, o nosso papel, enquanto homens, é apoiar essa iniciativa e estar ali ao lado para dar todo o suporte que precisa. E quanto mais pessoas a gente reunir, a gente cria um ambiente mais seguro. Essa é a ideia do treinão. Eu quero que vocês contem como é que o casal se conheceu. Então, nós nos conhecemos no Réveillon de 2011, através do meu primo. Nome do primo? Tiago. Tiago, ele que fez tudo e tal. O nosso cupido, é nosso compadre também, padrinho da nossa filha mais nova. E é através dele que nós nos conhecemos. E aí, no início, comecei a incentivar a Adriana a correr, ela começou a correr comigo um pouquinho, depois veio a gestação, e aí ela acabou parando de correr. E, no ano passado, ela resolveu correr novamente, voltar a correr para ajudar na perda de peso. E aí começou correndo três quilômetros comigo. Eu corria um pouco mais, daí eu corria três quilômetros junto com ela. Ela ia para casa e eu continuava o meu treino. Adri, como é que foi para ti esse início de gestação, depois começar essa transição de mãe e esportista? Eu nunca gostei de praticar nenhum tipo de esportes, né? E eu acho que é importante falar isso, porque muita gente vai se identificar, né? E, apesar do Rafael me incentivar muito, como educador físico, eu nunca curti. Eu procurava algum esporte para tentar, entendendo que é importante a atividade física, é tentar me identificar. Mas não encontrava. E aí eu cheguei num ponto que eu precisava emagrecer, precisava perder peso. Eu fiquei com um sobrepeso de 10 quilos da gestação da nossa filha mais nova, da Lívia. E o Rafael estava muito motivado na corrida nessa época. O Rafael corria, começou a fazer algumas provas, e ele dizia, vamos lá, vamos tentar, né? E eu disse, vamos lá, vamos ver qual é. Ele adorava essas provas, chegava super motivado. Chovia e ele ia correr, ia para a prova, estava frio. Como é que não gosta de ficar em casa dormindo no frio? Quer correr, quer acordar às seis da manhã para ir para uma prova? Deve ser muito legal isso, né? E aí eu me motivei a ir. Comecei a treinar um pouquinho com ele lá. Consegui fazer três quilômetros. E era o início do treino dele, os três quilômetros. Ele dizia, vamos embora, vou lá, vou contigo. E aí eu tinha medo de ir sozinha, óbvio, né? Então eu corria com ele esses três quilômetros. Ele me levava até em casa, porque a gente tem o privilégio de morar perto da orla, né? Então a gente conseguia conciliar aí o treino. Voltava para casa e ele seguia o treino dele. Eu corria cinco, dez, ele foi aumentando as distâncias e eu ali nos meus três. E aí até que ele me disse, bom, três quilômetros tu corre, acho que eu vou te inscrever numa prova, né? E aí começou e não parou mais. Aí começaram a correr juntos. E vocês têm duas filhas, né? A Lívia e a... Rafa. Idade? A Lívia tem cinco anos, faz seis agora. E a Rafa fez treze recentemente. Ah, eu provo agora. Quem quer correr, corre. Ouçam isso. Como é que vocês fazem para ter essa... Se correr e as meninas tudo? Ah, tem toda uma logística, né? E aí a gente precisa do auxílio dos avós, né? Às vezes a mãe da Adri vai lá para casa, fica lá com a gente. Então, cuida das gurias enquanto a gente corre. Outras vezes a gente recorre aos meus pais, né? Leva as gurias lá para a casa deles. E aí eles passam o final de semana, dormem lá. Você estava me contando que elas já estão indo já para a corrida, também fazem algumas corridas menores. Sim, algumas corridas a gente costuma levar elas para incentivar, né? E só que aí também tem uma outra logística, que é a logística de a gente ir correr, voltar em casa, buscar e levar elas para correr. Porque é uma corrida... Geralmente a corrida Kids, ela acontece depois da corrida dos adultos, né? Então, a gente precisa correr, voltar em casa, buscar e levar. Já só aí já é uma maratona. Ah, é uma correria. Então, dependendo do lugar, a gente já não consegue fazer isso. Quando as corridas são na rótula das cuias, que é mais próxima da nossa casa, a gente consegue fazer. Se é um pouquinho mais longe, já complica um pouco a logística e a gente não consegue levar elas. Rafa, quantos anos tu és um instrutor físico, educador físico? Eu sou educador físico desde 2007, né? Sou formado desde 2007, tenho especialização em fisiologia do exercício. Então, eu estou há 17 anos aí praticamente formado. É isso que eu queria saber. Muito experiente, claro. Quais são os benefícios da corrida? Diz para os nossos espectadores os benefícios, além de todos esses que ela já falou. A corrida tem vários benefícios, né? Controle da pressão arterial, controle da diabetes. Ela melhora o sistema cardiorrespiratório todo, ajuda na perda de peso, controla a ansiedade, depressão. Enfim, a corrida tem diversos benefícios, assim, que é difícil mensurar, porque não tem como dizer assim, não pode correr, por causa disso tu não pode correr. Isso vicia mesmo, o teu corpo sente falta disso. Sim, o esporte é viciante, seja ele qual for. O que eu sempre digo, a pessoa tem que escolher aquilo que gosta, tem que ir atrás de um esporte que seja prazeroso para ela e que ela goste. Eu sempre falo que a primeira corrida que eu inscrevi a Adriana, ela estava correndo 3 quilômetros na época. Daí ela queria participar de uma corrida, daí eu fui lá e inscrevi ela. Cheguei em casa e disse, amor, te inscrevi numa corrida. Ela disse, ai, que legal, amor. Eu disse, mas não tinha 3 quilômetros, tinha só de 5. Aí ela foi lá e correu 5 quilômetros. Eu disse, ah, tu corre, nem que tu caminhe um pouquinho, corra mais um pouco, mas vai lá e participa, corre. Ela correu 5. Quando terminou a corrida, ela perguntou para mim, quando é que é a próxima? E ali começou, o bichinho da corrida mordeu ela. Ele começou agora, a gente, todo final de semana a gente tem corrida. A gente corre no final de semana, se não corre, a gente começa a ver, tá, o que a gente vai fazer, onde é que a gente vai ir, onde é que a gente vai correr. Então, é uma coisa que vicia mesmo, é um vício bom, né? E agora, terça-feira no treinão, como é que está a estrutura? Tem ajuda de fora, tem polícia, como é que funciona a segurança? Ou é vocês mesmos que fazem? Não, não, a gente criou o grupo, o grupo, ele corre em um local seguro, né? Se alguém ficar para trás, como é que funciona? A gente vai sempre acompanhando, tem sempre alguém que acompanha no final e na frente de cada grupo, né? A gente não deixa ninguém para trás, tá? Se o pessoal cansar, dá uma caminhada, tem alguém ali, juntinho. Sim, sim, a gente tem um apoio da RS Eventos Esportivos, que é a nossa parceira. Então, eles sempre vão com a gente nos treinões, nos ajudam, são parceiros nossos. O Pontal nos dá todo o suporte ali para estacionamento, para a gente montar uma base quando a gente chega. A gente vai ter degustação de Red Bull lá no dia, vamos fazer sorteio de brindes. Pode falar o nome das lojas, já falei da Red Bull? Pode, vamos embora. A Rumor vai ser nossa parceira lá. Está incentivando esporte, a gente fala. A Rumor, que é uma loja que fica no Pontal, também vai estar lá como parceira dessa quarta edição. Então, a gente tem alguns apoiadores que estão comprando a nossa ideia aí. Mas a segurança é o mesmo com vocês, não tem polícia, no caso. Não, não, não tem polícia. É que, na verdade, a gente cria grupos, né? Para a pessoa não correr sozinha, para quem está começando, ah, eu consigo caminhar, eu não consigo correr, posso ir? Deve ir, né? A gente cria pequenos grupos. Ah, eu tenho um grupo que vai correr oito quilômetros, esse é o grupo do oito. Um grupo corre quatro, um grupo vai caminhar. Então, as pessoas correm em pequenos grupos, né? Para além do grande grupo, a gente se divide em pequenos grupos. Isso dá segurança para quem vai. Então, eu não vou sozinha, eu não consigo correr ainda, consigo caminhar, perfeito. Tenho mais duas, três, quatro, dez, vinte pessoas. Vamos criar esse grupo aqui e vamos caminhar. E assim a gente vai indo. Então, vão saindo os grupos e isso vai trazendo a segurança que a gente quer. E a Orla é um local que tem bastante gente praticando esportes. Por isso que a gente escolheu a Orla também, porque já tem mais gente. E a gente também sempre acaba fazendo em horários que possam facilitar para que mais pessoas venham. Então, esse, essa edição, vai ser à noite. A anterior foi no sábado de manhã, porque às vezes tem pessoas que estudam, trabalham à noite, não conseguem vir. Então, esse vai ser à noite. O próximo a gente talvez faça num sábado. Tem uma edição super bacana que vai acontecer em novembro, que vai ser no final de tarde, para pegar o pôr do sol, para pegar esse... O treinão é mensal. É uma vez por mês, por enquanto. A gente quer ampliar, né? Acho que é importante falar que assim, como é que funcionam esses grupos. Os grupos não é grupo de quatro quilômetros, cada um sai correndo quatro quilômetros. Não, a ideia é que o grupo corra sempre junto, né? Então, não é para sair correndo mais rápido ou mais devagar. A gente procura correr numa velocidade confortável para todo mundo e o grupo vai correndo e vai e volta junto. É uma coisa de irmandade mesmo. Exatamente. É um grupo mesmo. É um grupo, grupo mesmo. A ideia é formar essa comunidade da corrida junto, assim. Não é uma disputa, não é quem corre mais rápido. Tem atletas que já correm muito ali, correm rápido, que eles vão lá puxando. Puxa um grupo, volta, vai buscar o outro, né? Também corre duas, três vezes, porque está tranquilo, está fazendo um treino ali também, mas é um treininho leve. Porque mesmo atleta, tem o momento do treino leve, não é sempre correr rápido, né? E aí, concilia aí para ser o treino leve aí junto com a gente, né? E esse treino também vai ser um aquece para maratona, né? Que vem no outro final de semana, 28, 29. E ia perguntar isso, como é que está o calendário do casal até o final do ano, assim que tem maratona, agora bem perto, como é que está? Nós temos várias corridas. A próxima é a Maratona Internacional de Porto Alegre. Nós vamos correr os 21 quilômetros, que vai acontecer no dia 28. Ela acontece em dois dias, né? 28 e 29. 29 é a prova principal, que é a maratona. E depois nós temos a corrida da SOGIRGS, que é da Sociedade de Ginecologia do Rio Grande do Sul. Nós temos a corrida do médico. Temos a corrida do Pontal, a Sunset Run, Pontal, por elas. Uma corrida para as mulheres também, mas que também pode ter a participação dos homens. Inclusive, nós temos vários cupons de desconto dentro do nosso perfil. Lá na Bill, a gente tem um link com as inscrições das corridas que a gente tem o cupom de desconto. É mais um incentivo, né? Para quem quer participar, né? Nós temos a Wine Run, que vai acontecer lá em Bento. Vai ser a nossa comemoração de aniversário de casamento. Vai ser numa corrida. Vai ser numa corrida. Mais apropriado que isso, impossível. Nosso aniversário de casamento é no... Quantos anos? Oito, dez anos de casado, não. Não, sete anos, né? Não te conflito. É o sete anos de casamento oficial, né? O oficial. É o oficial. Esse é o oficial. O oficial. Tu fez a pergunta difícil para ele, né? É a mais difícil até agora. Mas relacionamentos já são doze. Doze. Relacionamentos são doze. Maravilha. Não, e é interessante... Se a gente for falar todas as provas, a gente vai acabar esquecendo alguma. A gente vai esquecendo. A gente tem um calendário de provas. Tem noção de quantas até o final do ano? Todos os finais de semana, praticamente, a gente tem prova. E se a gente não tem prova, a gente vai ter treinão. A verdade é essa. Vai ter treinão. Por que isso, né? Nós não somos atletas. Os atletas que correm, eles precisam se preparar para uma prova-alvo. E muitas vezes, eles correm uma prova no mês, porque aquela é a prova-alvo. Nós corremos para cobrir a prova. Então, lá no nosso Instagram, vocês vão ver vídeos da prova, contando algumas coisas, curiosidades, o que aconteceu. A gente corre porque a gente gosta, e a corrida é um treino para a gente. E a gente tem a nossa prova-alvo. Agora, a maratona é a prova-alvo. Mas, as outras provas que a gente faz, a gente grava a prova, a gente divulga lá no Instagram. Para quem nunca correu, entender como é que é uma prova. E vocês vão sempre juntinho mesmo, até o final, ou pode ser dispersado? Esse é o segredo, né? Em algumas provas menores, a gente acaba até correndo separado. Dependendo da estratégia que a gente bola para a prova. Mas é o mais difícil de correr separado. Mas, geralmente, a gente corre junto. Até porque, assim, a gente descobriu que é legal correr junto. No início, a gente corria separado. Eu corria, e eu corria a minha distância, era maior, geralmente, e a Adriana também corria. Daí eu vi que ela começou a se empolgar com a corrida, e eu disse, não, eu vou segurar um pouquinho e vou correr junto com ela. E comecei a correr junto. E a gente descobriu uma coisa legal em correr junto. Isso fortaleceu nós, enquanto casal. E a gente tem procurado correr sempre junto. Raras são as provas que a gente corre separado. Às vezes, tem algum desafio. Nesse final de semana, a gente tinha uma prova que tinha um desafio que era subidas e descidas. Não é o que a gente costuma treinar, mas o Rafael tem um bom desempenho. Então, ele disse, vou correr oito quilômetros nessa prova. Eu disse, eu vou correr quatro, é o meu limite, tem muita subida. Então, a gente correu separado. A primeira parte, a gente correu juntos, os primeiros quatro. Depois, ele terminou a prova sozinho. Normalmente, o nosso maior desafio atualmente, que são as nossas provas-alvo, que são meia-maratona, a gente corre junto sempre. Até porque eu penso que, eu não sei se eu conseguiria correr uma meia-maratona sozinha. O incentivo dele, o apoio dele, para mim, é fundamental para superar essas distâncias maiores. E, como ele falou, faz muito bem para a gente enquanto casal. Às vezes, a gente treinando juntos essas distâncias maiores, a gente não está concentrado nem no treino. A gente está concentrado em resolver alguma coisa das gurias, alguma coisa da escola delas. Às vezes, rola até uma DR no treino. No treino, no treino. Na corrida, não. É a terapia. Me diga uma coisa. Vocês estavam dizendo que não corriam fora do Brasil ainda, mas estão planejando isso. Para encerrar, me contem quais são os planos fora do Brasil. Claro, temos vários. A gente tem desejos. Nada ainda estruturado, nada ainda definido, mas a gente quer muito correr as seis majors, que são provas que te trazem uma mandala quando você completa. Então, estão três aí que são nos Estados Unidos. Boston, Chicago, Nova Iorque. Depois tem Berlim, Londres e Tóquio. E, além delas, e talvez até seja antes delas, eu quero muito, eu acho que o Rafael também vai topar comprar essa de correr a Disney. Tem a maratona da Disney. E aí, eu acho que a Disney conversa muito com o que a gente quer. Poder correr, levar as crianças, aproveitar a diversão. Turismo. Não quer só corrida. Muito obrigado. Gente, eu conversei aqui com a Adri e com o Rafa, que tem um projeto lindo, maravilhoso. Muito obrigado aos dois pela presença aqui no TV Esportes. Obrigado a vocês pelo espaço e por ajudarem a gente a divulgar o nosso projeto. Obrigada, obrigada. Faça um convite, então. Então, pessoal, terça-feira, dia 24, às 19h, no Pontal Shopping. Vem correr com a gente. Você que não corre, vai lá, essa é uma oportunidade para começar a correr. Você que já corre, vem junto, vem correr com a gente. Vão ter sorteios de brindes, degustação da Red Bull, vai estar muito legal. Estacionamento gratuito lá no Pontal Shopping. Só se inscrever pelo link que está na nossa bio. Adri Rafa Corre. Isso. Lá no nosso Instagram tem todas as informações que vocês precisam. E se tiverem dúvidas, chamem também a gente lá no direct do Instagram, que a gente responde as dúvidas de vocês. Vamos agora a um rápido intervalo e já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com TV Esportes e o assunto agora é Paralimpíadas de Paris 2024. Maior medalhista brasileira na história dos Jogos, com 10 pódios, a nadadora Carolina Santiago foi recepcionada esta semana em Porto Alegre, onde treina no Grêmio Náutico União. A Pernambucana conquistou três ouros e duas pratas este mês na capital francesa. Carol foi recepcionada pela direção e pelos colegas de clube. As fotos registram o auge da carreira da atleta, que se tornou a maior campeã da história brasileira em Paralimpíadas. Ela representa o Grêmio Náutico União desde 2018, quando migrou da natação convencional para a Paralímpica. A Pernambucana, que recebe a todos com um sorriso, tem muito afeto pelo Rio Grande do Sul e a força que diz ser característica dos gaúchos foi inspiração. E todas as vezes que eu carria na água eu pensava, nossa, é uma força fora do normal, de você reconstruir e não perder aquilo que vocês têm de mais incrível, que é essa... Vocês são pessoas amáveis, né? E é isso que eu quero ser também. Tudo que vocês ensinaram para a gente eu levei e muito dessa força, com certeza, me ajudou a conquistar esse resultado. Então, esse resultado é nosso também. Na chegada, a comemoração incluiu o tradicional desfile no carro dos bombeiros, com uma parada nas proximidades do aeroporto, onde fica um dos principais símbolos da capital, o laçador. Em 2021, a nadadora recebeu a chave da cidade após a conquista de cinco medalhas em Tóquio. Agora, foram mais cinco em Paris. Três de ouro e duas de prata. Ela venceu os 50 e 100 metros livre e os 100 metros costas, em que bateu o recorde das Américas, que já era dela, com tempo de um minuto, oito segundos e vinte e três centésimos. A gente não tem muita noção do que a gente conquista quando a gente está lá, porque o programa é muito longo, a competição é muito difícil, né? Mas quando a gente volta, que a gente comemora, é que a gente tem a noção do que foi feito e vir para o meu clube é muito significativo. É muito importante que os clubes possam investir também no esporte paralímpico e o Grêmio Nota da União faz isso, né? A gente conseguiu cumprir com o propósito que a gente tinha, a preparação, tudo o que foi feito. A gente conseguiu. Foi uma competição muito difícil, principalmente a Carol, que estreou em Tóquio sem torcida, um ambiente totalmente diferente e chegar lá com 17 mil pessoas, todas as etapas, então foi um ambiente diferente, uma atmosfera diferente. Para ela também já vindo, não como estreante, mas já como medalhista, como um dos principais nomes do Brasil nos jogos. Então teve todo esse ambiente, mas que foi superado, né? Carol nasceu com a síndrome de Morning Glory, alteração congênita na retina que reduz o campo de visão. Ela enfatiza a importância do incentivo ao paradisporto e sabe que a trajetória de sucesso também cumpre essa função. Poder ser, de alguma forma, uma inspiração para uma nova atleta, principalmente uma nova atleta que venha, seja no paralímpico ou não. É que eu sou uma atleta muito acessível, então os atletas estão ali, né? No dia a dia do meu treinamento, eles têm acesso a mim. Então é isso que eu queria deixar, eu dizer que existe um caminho. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz. Com certeza é o momento mais feliz de toda a preparação. E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo sábado, ao meio-dia. Um bom final de semana a todos e até lá! Legenda Adriana Zanotto